Oi gente, continuando com o nosso curso de introdução ao coaching, nesta oitava videoaula nós trataremos da ferramenta de coaching chamada MetaSmart. Essa ferramenta, ela serve para amparar as etapas do planejamento à aplicação do nosso projeto. Nela, as metas são definidas e construídas tendo como base cinco atributos específicos. São eles, specific, measurable, unable, relevant e time-bound. Segundo os autores, pessoal, criar metas de smart favorece o alcance de resultados de forma estruturada e lógica. Antes de detalharmos cada um dos componentes da ferramenta MetaSmart, cabe-nos fazer um pequeno retrocesso à ferramenta MetaCoaching, onde falaremos a respeito dos objetivos e das metas, para que fique bem claro. Objetivos dão descrições concretas do nosso projeto, onde queremos chegar, o que estamos desejando alcançar, qual o nosso propósito. O objetivo, ele é estratégico e abrangente. Para a clareza de interpretação em relação aos objetivos, podemos citar um exemplo. Eu desejo pesar setenta quilos em dois meses. Esse é o meu objetivo para sessenta dias. Muito bem, então agora nós entenderemos o que são metas. São tarefas específicas para alcançar os objetivos desejados. Segundo o MetaCoaching, que nós estudamos na videoaula sete, as metas são temporais e têm prazos específicos para acontecerem. Então, digamos que, para conquistar os setenta quilos, que é o meu objetivo, na primeira semana eu posso mudar meus hábitos alimentares no café da manhã. Na segunda semana, posso mudar também meus hábitos alimentares no almoço. Na terceira semana, posso mudar os meus hábitos alimentares no jantar. Na quarta semana, posso fazer outro ajuste. E assim por diante. E claro, sempre acompanhando o meu desenvolvimento. Até que ponto eu estou chegando próximo do meu objetivo de pesar setenta quilos. Fazendo, claro, os ajustes necessários. E é sobre esse assunto que nós, a partir de agora, conversaremos. Que é justamente as metodologias para conquistarmos os nossos objetivos baseados em metas específicas. como as quais eu acabei de citar com o exemplo de pesar do objetivo de pesar setenta quilos ao final de dois meses, ok? Agora que nós já fizemos uma revisão em relação aos objetivos e metas, nós voltamos para a ferramenta MetaSmart, comentando a respeito de cada atributo que compõe essa ferramenta. Lembrando que o primeiro deles é o específico, que significa específico. Que na verdade são metas demarcadas, específicas, claras. É importante esclarecer o motivo da nossa meta. E quais são as pessoas envolvidas no projeto também é importante. Quais são as restrições para se desenvolver a meta. Quais as demandas, o que é necessário para a gente colocar em prática essa meta. E o que está vinculado ao cumprimento dessa meta. Tá legal? Então, além disso, os autores nos trazem que, para definir uma meta específica, é importante nós enumerarmos aqui os seguintes fatores. Quem está envolvido na meta? O que eu gostaria de realizar? Identificar uma localização para a gente realizar essa meta. Estabelecer um cronograma, um calendário. E identificar as necessidades e as limitações. Para colocarmos em prática a meta específica. E por fim, nós estabelecermos o porquê nós desejamos cumprir essa meta. Qual a razão específica? Qual que é o propósito? Quais os benefícios que teremos, ou alguém, terá ao realizarmos a meta? Tá legal? Então, lembrando ainda que uma meta específica tem maior chance de ser realizada que uma meta geral. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro atributo da ferramenta MetaSmart. O segundo atributo, gente, se chama Measurable, que é mensurável em português. Segundo os autores, é necessário determinar um indicador que contribuirá para que a pessoa, o coachee, aquele que está sendo treinado por nós, conquiste a meta pensada. Tá legal? Então, olha, esse indicador pode ser, por exemplo, aquele que nós citamos. Perder 10 quilos, aliás, pesar 70 quilos ao final de 10 meses. Tá bom, gente? E aí, é possível medir o processo, né? Semana a semana. E isso faz com que o coachee perceba que ele está no caminho certo. Ele vai medindo a sua evolução gradativamente. Tá legal, gente? E aí, é importante, segundo os autores, que nós alcancemos, que o coachee alcance as metas nas datas planejadas. Assim fazendo, ele experimentará a alegria da conquista, né? E isso direcionará o coachee a continuar no esforço necessário para conquistar seu objetivo principal, que é pesar 70 quilos. Beleza? E aí, eles concluem dizendo que, para definir se a meta é mensurável, existem três perguntinhas básicas aqui, olha. Em quanto tempo quero conquistar esta meta? Quando quero cumprir esta meta? Como saberei quando estará cumprida? Em suma, resumindo, né? É importante estabelecer critérios concretos para medir o progresso em direção à realização de cada meta definida. Tá? Então, é aquilo que nós podemos continuar naquele exemplo de perder peso, né? Semanalmente, a pessoa se pesa, né? E acompanha o progresso dela gradativamente. E vai, aos pouquinhos, se motivando a aprimorar o que está sendo feito efetivamente, para conquistar o objetivo principal ao longo dos 60 dias. Ok? O terceiro atributo da ferramenta MetaSmart é attainable, atingível em português. Segundo os autores, é importante que nós saibamos da importância de desejarmos, todos nós desejarmos, podemos obter resultados incríveis com os nossos projetos, né? Cabendo ao coach E.E. ter em mente que as metas devem estar em uma realidade possível. Tá? É importante isso. Além disso, podemos desenvolver, nesse processo, atitudes, capacidades, habilidades, capacidade financeira, para alcançar nossas metas. Ou seja, se faz no decorrer do processo, aquisição, né? Esses desenvolvimentos aqui. E também, segundo os autores, é importante nos atentarmos às oportunidades para nos apropriarmos da concretização das metas. Tá legal? E aí, olha, qualquer meta estipulada, ela, ao ser alcançada de forma mais rápida, requer um planejamento e um cronograma, um calendário, para se estabelecer as etapas. As metas que pareciam distantes, né? E inalcançável, elas se aproximam, se tornam viáveis quando você faz esse cronograma, né? Não porque as metas encolheram, não, isso. Devido ao crescimento pessoal do coach E. E a expansão consciencial também do coach E, que no processo se aprimora. Tá legal, gente? Então, ó, tem uma observação interessante aqui. Quando um coach E lista suas metas, ele constrói sua autoimagem e se vê como merecedor de tais objetivos, né? Ele está caminhando em direção ao objetivo. E com isso, ele desenvolve características e personalidades que favorecem a realização das metas e, claro, a conquista dos objetivos. E, por fim, aqui na ferramenta Ata Enable, ele nos diz que, ao identificar metas mais importantes, o coach E começa a descobrir meios de torná-las reais. Ok, gente? O quarto atributo da ferramenta de coaching MetaSmart chama-se Realistic ou Realista. Aqui, os autores nos trazem que as metas devem ser relevantes para o coach E, porque cada meta representa um progresso substancial. Ou seja, uma grande meta é mais fácil de alcançar que uma baixa meta, por mais contraditório que pareça, segundo eles. A teoria deles é que uma meta baixa tem uma força motivacional baixa, ao contrário da alta. Tá legal? Alguns dos trabalhos mais difíceis, algumas vezes parecem fáceis, porque eram trabalhos feitos com amor. Olha que interessante. Se a meta do coach E é realista, ele acredita que possa ser realizado. Beleza, gente? Olha, essa parte é interessante. Se a pessoa se envolve mesmo com o coração, o que era difícil passa a ser fácil. Pensem nisso, ok? Segundo os autores, outra maneira de saber se a meta do coach E é realista é levantar se ele tem algo de semelhante realizado no passado, tá? E perguntar que condições deveria existir para realizá-la, tá bom? E uma observação aqui, olha, realisticamente, metas devem representar objetivos para o qual todos estejam dispostos e aptos a trabalhar. No caso do exemplo da conquistar 70 quilos, a própria pessoa deve estar totalmente disposta a se mobilizar, né? Para poder chegar no objetivo do exemplo citado aqui neste áudio, ok? O quinto e último atributo da ferramenta MetaSmart é o chamado Time, tempo em português. Para toda meta é preciso determinar um tempo de realização. Lembra que nós falamos a questão das semanas, né? A gente fazendo a avaliação semanal, né? Estabelecer uma meta sem um prazo não faz sentido, segundo os autores. Além do que, a mesma não será levada a sério da forma que deveria. Sempre que definir uma meta é preciso definir um prazo. É como um vinculado ao outro, gente. Isso é importante. Se a meta for inserida em um prazo de fato realista, o Koucheê começa a programar seu inconsciente para entrar em envolvimento e iniciar o trabalho na meta. Existe aí uma questão até subjetiva da mente humana, tá? A meta é tangível quando é possível experimentá-la com um dos sentidos, tá? E quando a meta é tangível, temos melhores chances de conquistá-la. Portanto, será específica, mensurável e tangível. Lembra da aula anterior que nós citamos aqui nesse áudio, tá? A meta pode ser fundamentada dentro de um período específico de tempo. Você vê que eles vinculam, os autores vinculam aqui sempre a questão do que vai se fazer em quanto tempo para poder atingir o objetivo final, tá? E, concluindo, eles nos dizem que, sem isso, o Koucheê não enxerga nenhuma sensação de urgência. Beleza, gente? Espero que tenha sido clara essa questão da ferramenta de coaching chamada MetaSmart, ok? Valeu, até mais, tchau! 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 Tchau!